oi 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 hoje eu estou invadindo o canal dessa criança aqui porque ela tem dois canais esse e desse daqui ó na verdade tem gente do meu tablet eu tenho gente eu tenho do meu tablet desse desse daí que ela está invadindo meu canal vai lá e ver escola Clica lá escola Que é Léo KW88 Que ela Léo KW88 Que ela tá falando o meu nome do vídeo Que é Lauren Então preste bem atenção Falava, Lauren Alá, será que eu vou te falar? Não falava, aí ele ia falar Quero saber qual era o seu nome Oiê Então eu sou aqui A casa da avó da Ana E daqui a pouco nós vamos Embora Não, daqui a pouco a gente vai comer E depois Embora Porque a avó dela vai no chá Embora Brincar lá fora primeiro Não, primeiro brincar de Barbie Porque minha mãe não deixa Brincar de Barbie e depois brincar lá Dentro Não, lá fora Tá sendo muito legal aqui E eu tô aqui Deitadinha Essa menina é muito louca Aqui, ó Ah, estrapuleto Agora eu e ela Vamos subir lá No sótão Vem, Ana Vem, Ana Espera Vem, Ana, Laura Espera Para de gritar Que falta, mano Não, o negócio lá Que o pai dela faz Negócio Vem, Ana Vem, Ana Espera Ó, vou descer assim Não, vou descer mais um pouquinho aqui, Laura Aí Não, Ana, por favor Por favor Quando a gente for quase embora Aí eu a gente vai Não, Ana, por favor Ana, tá aqui jogando MoneyCraft 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 Olha lá Eu vou aproximar Para vocês verem Ana jogando MoneyCraft Eu vou jogar Roblox Depois que eu terminar de gravar Esse vlog Mentira É verdade Ai, gente Viu Tá pegando Ela tá tentando matar Os carinhas aqui Não, gente Tá pegando chuva aqui, gente Meu povo Eu nem construí minha casa Tô aqui deitada É tão gostoso Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Clica no gostei E se inscreva no canal Tchau